Vamos lá agora trazer amigurumi para você aprender o Triceratops. É assim que fala, Sarinha? É isso mesmo? É um dos dinossauros mais famosos. Ele está presente em filmes e desenhos. Ele realmente existiu. Ele era herbívoro, tinha três chifres e pesava até cinco toneladas. Uma curiosidade é que recentemente foi encontrado nos Estados Unidos o maior esqueleto de Triceratops já visto, verdade? Ele tem 66 milhões de anos e será leiloado por cerca de 7,3 milhões de reais. Eu não sabia disso não, não fiquei sabendo disso não e a gente sempre gosta de compartilhar curiosidades para vocês aí de casa, viu? E hoje a artesã Juliana Penhorarte vai nos ensinar o passo a passo para a gente fazer esse Triceratops Baby em amigurumi. Muito bonitinho. Ele é bravo, Sarinha? É bravo? Ô Ju, ele é bravo, Ju? É nada, é uma beleza, é uma fofura. Eu chamo todos os meus amigurumis de fofura. Vocês arrasaram aí nas informações. Você viu? Muito legal, nem eu sabia. Porque a criançada adora dinossauro, esse mundo, né? Sim, sim, tem fases que eles amam, né? É incrível. E são bichos bem legais mesmo, né? São, e faz parte da nossa história, né? Sim, com certeza. E eu tentei fazer uma peça aqui, é feito com fio pelúcia. Eu gosto muito do fio pelúcia porque com poucos pontos e poucas carreiras, a gente consegue uma peça de um tamanho razoável. Porque rende o trabalho. Porque rende, porque é um fio mais grosso, vamos dizer assim. Então, com menos fios, você consegue fazer uma peça de um tamanho que a criança já vai gostar, né? Então, é rápido de fazer. Então, são, acho que 25 ou 26 carreiras só pra fazer o bichinho todo, tá? Certo. Outra coisa que eu me preocupei aqui, porque as minhas alunas e as minhas seguidoras têm muita dificuldade em costurar os amigurumis. Ah, sim. Então, costurar o rabo. Então, imagina um dinossauro que você tem que costurar aqui a... As patas. Essa parte aqui de cima e as quatro patas e o rabo. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma peça com quase nenhuma costura, né? A única costura é essa parte aqui de cima. Tá, dos chifres. Então, os chifres. Não é chamar... Eu esqueci. Não é chifre? Não, não é chifre. É carapaça, caraca. Eu esqueci, mas tá na receita, tá, gente? A receita tá disponível pra vocês. Sarinha, pega aí o nome pra nós. Com as referências de cor. A gente falar certinho. A primeira peça que eu fiz, eu fiz verde e aqui eu fiz azul. Então, botei lá no meu Instagram pra vocês votarem. Qual que é mais legal? A azul ou a verde? Tá. Segundo o meu filho, maravilhoso, que tá na aula agora, dinossauro pode ser de qualquer cor. É isso mesmo. Não é? Com certeza. Então, eu ouço muito o que as crianças falam, porque eles são maravilhosos, né? As crianças são maravilhosas. Então, mamãe, dinossauro pode ser de qualquer cor. O meu Miguelzinho, ele escolheu verde, porque ele ama verde. Meu sobrinho chama Miguel também. Ele ama verde. Então, ele falou qualquer cor pode ser. Então, eu escolhi um azul e um verde. Por onde a gente começa, então? A gente vai começar de uma maneira comum de amigurumi. Então, eu não vou me ater à quantidade de pontos, nem à quantidade de carreiras que a gente vai fazer. Eu vou me preocupar em ensinar essa patinha aqui já junto e essa parte aqui de cima, tá? Certo. Então, na receita vai estar escrito como começar, com quantos pontos começarem, qual carreira fazer. Isso que a gente tá fazendo agora, tá? Então, nessa carreira aqui, ó, quando ele tiver assim com essa carinha, a gente vai fazer as patinhas. Então, eu fiz aqui o primeiro ponto dessa carreira. E a patinha é um pontinho pipoca no fio pelúcia. Então, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai fazer cinco pontos altos no mesmo ponto, ó. Então, vou voltar aqui, ó, porque o ponto alto não é um ponto que a gente tá muito acostumado, assim, a usar no amigurumi. A gente usa, noventa por cento do tempo, a gente usa o ponto baixo, né? Então, vamos lá, ó. Lacei o fio, coloco dentro do próximo ponto, trago uma laçada. Fico com três na agulha, tá vendo? Três alcinhas na agulha. Eu laço, tiro dois, laço e tiro os outros dois. E repito isso por cinco vezes. Só isso? Só isso, é. Agora, esse é meu segundo, todos no mesmo ponto. Então, o cuidado que tem que ter aqui, ó, é colocar no mesmo ponto. Não pode ir pro próximo, tem que colocar no mesmo, tá? E aí, eu fiz com cinco pontos. Então, o ponto pipoca, você pode fazer com três pontos altos. Isso, muito obrigada. Você pode fazer com três pontos altos. É esse fio aqui, ó. Amigurumi pelúcia. Ele é macio de verdade. Tá até escrito aqui na embalagem. Dá círculo, viu? Pra todos vocês. Esse maravilhoso. Esse aqui já tá... E é macio mesmo. Já tá desmontado o novembro, que é o que a Ju tá usando. Porque eu já fiz dois dinossauros com ele. É mesmo? E mais esse daqui. Mas é uma maciez impressionante. Então, ele rende bem, tá? Então, isso pra mostrar que o fio, ele rende super bem, tá? Então, aqui, ó. Eu já fiz os cinco pontos altos dentro do mesmo ponto. Então, fica um lequinho assim, tá vendo? Eu vou colocar a minha agulha no primeiro ponto alto que eu fiz. Se você não tiver achando esse primeiro, você conta de trás pra frente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Volto essa alça pra agulha. Puxo. E aí, faço uma correntinha. Então, esse aqui é o pontinho pipoca. Vou fazer quatro pontos pra dar distância entre uma pata e outra. Então, o cuidado aqui é o quê? Não pular esse pontinho aqui, ó. Tá vendo que fica bem pertinho? E aí, eu vou fazer quatro pontos baixos. Então, eu saio de um ponto pipoca para um ponto baixo e é isso mesmo. Porque é isso que vai dar essa altura aqui que a gente precisa pra essa patinha. Então, eu vou repetir a pata. Tá. Faz mais uma vez. É, essa patinha que a gente vai fazer, ó. Fiz um ponto alto. O nome que você não conseguiu lembrar é desses detalhes que ficam em cima, a parte de cima. É couraça. Couraça. Tá vendo? Eu não sabia que era com C. É isso mesmo. Olha, eu não sabia que tinha esse nome, não. É, é engraçado isso. Porque a gente que cria receita, a gente, às vezes, tem que fazer pesquisas sobre nomes, né? Sim. Que a gente vai descobrir só quando a gente cria. Então, é um trabalho maravilhoso. Interessante. Então, a gente tem que pesquisar mesmo, ó. É isso aí. Fiz o segundo ponto alto. Fiz o terceiro ponto alto. Quatro e mais um. Se você quiser fazer com quatro pontos altos, não tem problema. É que com cinco ele fica mais saltadinho assim, tá? O bom é que o ponto pipoca já fica cheio, né? Você não precisa pôr enchimento, não precisa pôr nada. Não, já fica assim, não precisa costurar. Então, ele é um baby, então ele tem patinhas mais curtas mesmo, tá? Então, aqui, ó, eu vou voltar aqui no primeiro ponto alto que eu fiz, trago essa laçada e faço uma correntinha e continuo trabalhando normalmente aqui, ó, sobre os pontos. Certo. E dessa forma que eu fiz essas patas, é a mesma forma que eu vou fazer essas outras patas aqui. Então, aí é só seguir a receita, tá bom? Perfeito. Uma coisa bem importante, ó, que eles estão sem olhos ainda. Por quê? Eu só posso colocar os olhos depois que eu faço as patas. Porque se eu coloco o olho de qualquer jeito, o olho pode ficar para aqui, ó. E não é, a gente tem que posicionar as patinhas pra baixo, vai colocar entre a carreira cinco e seis, ó. Olha lá. Esse olho aí que é próprio, né? Próprio pra amigurumi, porque ele tem a trava de segurança, então você vai colocar aqui, ó, a travinha nos olhos. Então, criança, é importantíssimo. Sim, com certeza. Então, aqui, ó, tá travado. Ah, se na sua cidade, na sua região, não localizar, faz um pontinho com o próprio fio, né? Sim, dá pra bordar também. E aí a gente faz, coloca o outro olho, então o importante aqui na hora de colocar o olho é deixar as patinhas pra baixo, né? Porque senão fica sem sentido. Aí segue a receita, fazendo a diminuição até fechar o rabo e aí você já tem o corpinho pronto. Já tem o corpinho. Essa parte aqui... Que já fica direto, né? Uma peça pronta. Uma peça pronta. A única coisa que a gente tem que fazer é essa parte aqui, ó. Que é, são correntinhas e aí a gente vem trabalhando, brincando com as alturas do ponto. Então, a gente faz ponto baixo, meio ponto alto, ponto alto, correntinha e aqui ponto alto também, meio ponto alto e eu parto pro baixíssimo. Então, eu trabalho essas alturas brincando com as alturas do ponto. Baixo, meio alto e alto. Pra fazer isso aqui. A gente repete isso cinco vezes, ó. Aí você já vai trabalhar com o soft? Com o soft, isso. Eu quis trabalhar com o soft porque aí ele é um pouquinho mais firme. E alguns detalhes a gente faz com o soft porque o pelúcio é tão macio que tem coisas que a gente tem que mesclar ou trabalhar de outra maneira. Então, eu usei o soft aqui por ele ser mais firme. Compõe, né? Compõe. Compõe, fica bem legal. Então, aí depois de pronto, ó. Então, todo esse esquema aqui de altura de ponto tá escrito na receita também. E aí, ó, a única costura que esse bichinho tem é essa daqui, ó. Certo. Tá? E aí, costurar aqui uma costura bem simples, né? Costurar entre uma carreira e outra, bem tranquilinho de fazer. E aí, tem o bordado também, dá tempo da gente mostrar? Porque é bem simples. Então, vamos lá, ó. São três chifres, né? Como você falou. O primeiro chifre é entre... É praticamente no focinho, né? Então, eu vou bordar aqui, ó. Perto dos olhos. Vou bordar também com o fio Amigurumi Soft. Poderia ser com pelúcia também, mas eu optei pra dar uma textura mesmo. É... Usar o Soft. E aí, eu vou passar, ó, atravessando a carreira, tá vendo, ó? Ó lá. Certo. E, ó, olha que simples. Eu vou fazer isso várias vezes. Fazendo isso várias vezes, eu vou criar uma altura. Ó lá. Aqui, ó. Então, você vai passando quatro, cinco vezes, já cria a altura do chifre. Então, ele tem um chifre pequenininho, porque ele é um baby. Então, ele tem chifre pequenininho. E aí, eu vou repetir, ó, nos outros dois chifres. Bem simples, tá vendo, ó? Então, você vai fazer aqui. Você pode escolher onde você quer exatamente a localização, tá? Não tem jeito certo. Tem um jeito que te agrada, né? O bordado. Então, por isso que o artesanato é bem interessante, porque cada um fica mesmo de um jeito. E aí, ó, bem simples de fazer esse bordado. E aí, a gente faz um mini chifre aqui. Se você quiser fazer, passar mais vezes, você pode. Eu coloquei no lugar errado, ó. Isso não pode acontecer, ó. Tem que fazer, mas tem que fazer a mesma carreira. E aí, é bem simples. Vai repetir exatamente esses dois processos do lado de cá, pra poder fazer o chifrinho. E tá pronto. E aí, fica pronto. Quero lembrar que a receita vai estar disponível lá no nosso Instagram, pra você acessar, arroba, faça você mesmo, TV, tá certo? E também você pode seguir lá, a Ju, nas redes sociais. A gente vai aproveitar pra mostrar também os outros trabalhos em Amigurumi. Lindas aquelas televisõezinhas ali também. Lindas, né? Retro. É feito com fio glow. Então, a parte da tela brilha no escuro. Ah, que legal. Então, pra quem tá em casa e gosta de receita gratuita, tanto o monstrinho, quanto a TV, quanto o passarinho e o vagalume, são receitas gratuitas que estão lá no meu Instagram, que é arroba amigujume. E hoje é dia do empreendedor. Então, parabéns às artesãs que vivem dessa arte. Parabéns mesmo. Não é porque é uma luta diária, mas exige persistência, né? É isso aí. Obrigado, Ju. Seja sempre bem-vindo aqui, viu? Até mais. Obrigada. Obrigada.